Você costuma andar muito à noite? Saiba que na escuridão existem algumas criaturas à espreita apenas esperando um momento em que possam atacar. E hoje eu irei falar sobre uma lenda comum no folclore inglês, Osbargast. Descrito como cães negros. É, demoníacos, Osbargast costumam andar à noite geralmente em bandos. E são facilmente vistos em funerais misturados entre os outros cães, seguindo todo o trajeto com latidos e uivos. Osbargast também representam o presságio de morte. Sua aparência é descrita como semelhante a um cão enorme, com olhos, cor de chamas, e ainda também é descrito como tendo a capacidade de ficar invisível. Nessa forma, essa criatura tem um barulho característico e assustador de correntes arrastando. Mas não se engane, osbargast adoram atacar, destroçar e devorar pessoas, tendo preferência por viajantes desavisados, mas também podendo atacar pequenos vilarejos, fazendo massacres com retintes de crueldade. Algumas variantes da lenda afirmam que os bargast são séries, enviados para punir os pecadores e que atacariam até as pessoas que cometeram pecados graves, semelhante aos crês do inferno. Melhor forma para combater essas criaturas, segundo as lendas, é utilizando da prata poixa ao siren do inferno, eles. Venham um corpo e assim podem ser feridos, então lembre que se estiveram dando a noite e começar a escutar osnando os sons de correntes, fugir não irá funcionar.